Música Rodar a volta e de guio pela ponta Que maravilha, você não vai acreditar no que vai ver, continua! Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 ative o sininho. O que você estava pensando quando pulou do avião? Fiz de tudo para não pensar nisso. Jamie me disse para esperar grandes coisas vindas de você, mas nada tão... Espetacular? Sim! Hailey, tenho tanta coisa para te mostrar. Sus desiertos, la selva, pirámides, la belleza de México. Sua pronúncia estava muy bien, aliás. Está melhorando, mas se o seu plano é dar uma passada no festival, vai precisar de um desses. Sem promessas, Rafa. Isso é seu, não? Como foi o seu voo? Nada mal. O procedimento de saída foi um pouco difícil. Aposto que sim. O Ramiro vai cuidar das suas expedições, eu vou coordenar a logística do festival, e aí resta só... Primita! Vem! Olha lá quem você chama de Primita, Primito! Eu vi o que você fez no Reino Unido. Vamos a ser de banda! Alejandra, certo? Se os boatos sobre o que você consegue fazer com o motor forem verdadeiros, com certeza seremos. E aí, conseguimos aquela encomenda? Chegou hoje de manhã. Isso! Caramba, que fantástico! Essa é uma coleção e tanto, você tem bom gosto. Vou levar para a garagem. Mas qual você vai tirar primeiro? Tem isso aí. Tá feito! Gente,!! Que banho é a taça. Não tem muito tempo! Tudo bem! Que banho! Tchau! 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 Não tem como errar com um Corvette. É bom que seja um Corvette. Massa? E que tal uma placa personalizada? Música Vamos lá. Vamos lá.